Bom, esse daqui é o meu Move Up. É o substituto do Twingo que está pelo menos dois meses para apresentar para vocês. Ele é 1516, não tem rodas opcionais, 014, mas ele tem o rádio opcional, aquele rádio que se integra ao painel. O painel bege, a faixa bege, lataria exposta, banco de tecido, mas ele ainda tem o save, que é essa placa, que agora só está no high up, aquele up de 58 mil reais. E a caixa ativa eu escondi aqui, eu já tinha ela no Twingo e apenas transferi para esse carro. É isso aí, vamos dar uma voltinha com ele agora? Pois é, eu escolhi um Volkswagen Move Up como substituto do Renault Twingo. Eu sinto bastante falta do Twingo às vezes, mas o up era justamente o que eu realmente precisava nesse momento. Como eu disse no vídeo de despedida do Twingo, era necessário um carro mais confiável. Não que o Twingo não fosse, porque ele estava todo em dia. Mas eu precisava de um carro que me garantisse uma certa segurança numa viagem ao Rio de Janeiro e de volta, que é o que eu sempre faço. Pelo menos duas vezes por mês. Então, eu cheguei no up, que tem seguro, tem free ABS, tem airbag, tudo bem, o Twingo tinha airbag. Mas eu tenho o principal que é seguro, porque qualquer coisa que aconteça na estrada, eu colocaria minha conta em risco, literalmente. Seria um problemão para mim. Então, eu não queria ter esse risco e partir para um carro mais caro. Ah, mas você empacou um dinheiro alto num carro mais caro e você corre o risco de nem gastar isso com uma manutenção, um acidente, alguma coisa assim. Pois é, mas o seguro é para isso também. Você paga um dinheiro para depois não gastar, caso não aconteça. É até melhor que não aconteça que você ganha bônus. Então, a gente se prepara para o pior, se não acontecer o pior, ótimo, né? Se acontecer, você está amparado, de alguma forma. Então, eita, deixei um pedaço aí. Foi mal. É isso. Então, eu parto para o up. Por que o up? Primeiro, porque é um carro que eu gosto muito. Há muito tempo, desde que eu dirigi ele no lançamento, formamos uma relação emocional um pouco forte. É um carro tão inteligente, talvez um pouco menos, mas acho que é o carro mais equivalente ao Twingo que temos hoje no mercado. Pelas proporções, pelo aproveitamento interno, até pelas formas meio quadradas, eles são muito parecidos, tem uma proposta muito parecida. São carros urbanos, um ponto zero, econômicos, com algum espaço, algum conforto, né? Bom de dirigir. Então, eu estou realmente muito contente com essa escolha. Eu já tive que dirigir um Twingo para curar a bestinência, mas faz parte do jogo, né? Então, deixa eu falar. Esse daqui é um Move Up 2015 e 2016. Ele saiu da loja em julho de 2015. Era de um cara de Brasília que se mudou para São Paulo e até ele me vender, né? Em maio desse ano, dois meses atrás, ele tinha rodado 18.700 quilômetros, apenas. Então, putz, foi o melhor carro que eu vi procurando. E não quer dizer que eu tenha visto vários, porque é difícil você encontrar um Up, Move, High, Black, Red ou White que não esteja muito rodado, porque ou as pessoas compram o Take e usam como um carro de dia a dia, satisfazem com o Take, que é o que mais tem no mercado, ou elas compram uma versão mais completa e usam até julgar ser o momento de trocar o carro. E isso quer dizer que você encontra Up aí com 60, 80, até 120 mil quilômetros. Era um iMotion isso que eu vi. 120 mil quilômetros rodados. Então, é difícil você encontrar um Up, assim, inteirinho, né? Pouco rodado. E por um preço... O problema não é nem o preço. Todas as opções são meio caras, né? Em comparação com as concorrentes. Mas que seja realmente um negócio coerente, né? Não adianta você pegar um carro desse daqui e cobrar 37 mil que ninguém vai comprar. Aí, comprar um Take-Up básico, sem nada, custa... é mais negócio, né? Então, foi esse daqui por 34 mil. É três vezes o valor de um Twingo, mas... É o preço que se cobra por um Up. Mas... Ele é mais caro do que a média? É. Mas tem algumas coisas também que jogam a favor, que é o custo de manter o carro. Revisões são mais baratas do que os concorrentes. Consumo é menor do que a grande maioria. A não ser que você compre um no básico, um 208, um ponto 2, enfim. E o seguro também é mais barato do que todos. Pelo menos no meu perfil. De um cara de 24 anos, que mora na zona norte de São Paulo. Pra esse carro aqui é 3 mil reais. Sem bônus. O primeiro seguro. Pra um HB20, por exemplo, 6 mil, quase 7 mil, dependendo da seguradora. Pra um Palio, como esse que passou, 5 mil. Um Uno, 4 e 500. O mais próximo seria um Corse 1.4 2012. Em valor de seguro. Então, tudo se formou. Tudo foi de encontro ao up, né? Ele se tornou uma compra muito racional. Ah, mas por que você não comprou o TSI, que é o carro que você adora, tal? Justamente por isso. Porque foi na escolha racional. Fui direto na escolha racional. Eu não precisava comprar um carro com 20 cavalos a mais. 7 quilos de torque a mais. Pra fazer uma viagem em Rio-São Paulo. Porque esse motor aspirado aqui já tem de bem. São 82 cavalos? São. São 10,4 quilos de torque? São. Mas é suficiente. Eles... Tudo bem. O câmbio é mais curto. E isso termina sendo incômodo. Quando você mantém, sei lá, 120 na Dutra um tempão. Mas... Porque ele mantém quase a 4 mil giros. São 3,500, 3,700 RPM. Mas... Atende. E o consumo não é tão prejudicado, assim. Eu consigo ir e voltar com um pouco... Um pouco mais no tanque, assim. Dá pra fazer uma ida com meio tanque e a volta com um pouco mais, porque tem a serra, né? Na volta. Mas dá pra fazer. E eu consigo voltar a abastecer em São Paulo, que é mais barato. Então... Deu certo. Foi uma escolha realmente racional. Eu não queria gastar mais dinheiro com... Com a versão TSI. Eu até cheguei a olhar, né? Como foi na época que tava mudando, eu cheguei aí num feirão da Vox, ver quando saiu um TSI zero e tal. Aí eu vi o preço e voltei pra casa. E vi que... Eu não ia pagar mais de... Quase 15 mil a mais no final, né? No financiamento. Pra ter um motor mais potente. Sendo que... Seria mais divertido. Seria, mas não faria tanta diferença, assim, na prática. Ter um TSI. E aí que tá um outro detalhe. Eu vou... Depois eu volto no novo Up. Mas existe muito mais Up TSI no mercado de usados do que o aspirado, que existe há mais tempo. Pense nisso. E é muito mais fácil você encontrar um TSI pouco rodado ali, com 10, 15, 20 mil quilômetros, que é a média que você encontra deles. Eu... Eu tenho medo também de comprar TSI, porque eu sei que tem muita gente que compra... Ah, dois Up's aqui. Não tem Up em São Paulo. Tem gente que compra o Up só pra se divertir, né? Então... A diversão às vezes termina pondo em xeque a... Sei lá, a solidez do carro ou o propósito dele, que na verdade é ser um carro econômico, não um esportivo. Então eu tenho um pouco de receio. Quando você vê que tem uns badges estranhos, uns adesivos, você vê que a roda não foi usada, enfim. Tem esses casos. Mas... Tá. Novo Up. Ah, mas você não... Por que você não esperou o novo Up? Você vê que o design tá todo diferente, você não acha que vale, não sei o quê. Não. Logo depois que eu comprei, na mesma semana, praticamente, que eu comprei o Up, esse Up, chegou um novo Up lá na redação da Quatro Rodas e chegou com álcool. Nós fazemos os testes com gasolina. Então fui eu pro Rio de Janeiro pra queimar o tanque. com um Muvamp aspirado. Olha, equivalente a esse aqui. Aquele Muvamp que agora custa quase R$ 49 mil. Completo, com roda e tal, esse rádio. Enfim. E eu percebi diferenças, sim, entre um projeto e outro. Ele tá um pouco mais silencioso. Eles puseram a mesma suspensão do TSI, ou seja, a frente dele tá flutuando menos, ele tá mais equilibrado, né? Quando você ataca numa curva, ele dá menos de dianteira. Então fica um pouco melhor. Eles também puseram aquele para-choque mais avantajado, mais saliente, que no turbo é pra colocar o intercooler, né? No Muvamp eles só puseram pra igualar as dimensões. mas no fim, é um carro, é um Up, é um Up novo, com quadro de instrumentos maior também. Isso eu achei bem legal, aquele quadro de instrumentos muito parecido com o do Fusca. Mas assim, a diferença, né, de valor pra esse carro aqui, de quase R$ 15 mil, que seria o valor de um TS 0, quando eu fui no Feirão, não me convenceu. Não me convenceu porque, poxa, ainda é um Up, né? Ainda é um carro com 3,62m de comprimento, 2,42m de entre-eixos, e um porta-mal de 285 litros. Ainda é um compacto, um subcompacto, sejamos justos. Então, Vox, você subiu demais o degrau do carro, sei que você quer manter a distância entre Gol, Fox, botar o Polo ali no meio, tal, um pouco mais pra cima, mas, gente, ainda é um Up. Ele tem uma qualidade construtiva melhor do que o dos outros compactos? Tem. Ele é muito mais sólido, ele tem um fechamento de porta de carro médio, ele tá muito mais próximo de um Golf do que de um Fox, mas ele ainda é um Up. Ele é tão pequeno quanto o Novo. Então, eu tô contente com a escolha de um Up mais antigo, um visual antigo, que até acho mais condizente, né, com a proposta dele. Eu tenho uma miniatura de um, duas portas, esse aqui ainda é um conceito, mas eu já tinha ele, por acaso eu comprei um Up parecido. Enfim. O Novo tá aí, né, ele parte dos 38 mil, na versão Take, sem ar, sem direção. Na verdade, eu acho que tem direção elétrica, mas não tem vidro elétrico. Enfim, você bota um pacote de 5 mil reais pra deixar ele completo, e ele deixa de valer tanto a pena, né, você consegue um Fox completo pelos mesmos, pelo mesmo valor cobrado pelo Move Up, que são 48 mil reais. Se você pôr na ponta do lápis, nem sempre o Up é a melhor compra, até mesmo se você tem uma família maior. Eu sou solteiro, pra mim tanto faz, um carro pequeno ou grande. Mas pra uma família, o Up, o Fox vai tender melhor. Voltando a falar das minhas buscas por um Up usado, eu vi muitos, na verdade, eu fui em busca de um Move Up com esse rádio aqui e pronto. Só que aí eu comecei a ver que tava pra comprar High Up, tava pra comprar o Black, comprar o Red, comprar o Light, enfim. Eu fui olhando esses carros. Eles custariam praticamente a mesma coisa que esse daqui, sendo modelos 14, 15, 13, 14, né, das primeiras unidades, 14, 14. E tinha uma coisa em comum que nenhum deles conseguiu fugir a regra. E como eles têm, eles têm todos os pneus Hankook, né, 15 polegadas. E todos os dianteiros estavam desgastados, estavam no fim da vida. Todos eles com menos de 40 mil quilômetros. É um pneu mais macio, perceptivelmente sim. Mas, ou não fizeram rodízio, ou, enfim, mas todos eles manifestavam a mesma coisa. Pneus dianteiros desgastados. Eu teria que gastar mais 800 reais pra trocar os dois pneus. Aí não valia a pena. Sem contar que eram mais rodados. Então, no fim, eu fiquei com esse daqui que tava mais novo, no ano, na quilometragem, na lataria, nos pneus, em tudo. É quase um carro zero. Com 20 mil quilômetros rodados. E a maior parte é em estrada. Tá sólido, justinho, então, terminou no fim valendo a pena. Mas a roda do high up é muito mais bonita, né? E esse aqui tem calotas. Mas tem o rádio que eu queria, então pra mim tá tudo bem. Que é o que eu vou usar mesmo na estrada. Ou no dia a dia mesmo, rádio com bluetooth, CD, USB e USB. Ah, mas por que você não comprou um com o Maps e More? O Maps e More não chega a ser tão necessário. Eu posso botar meu celular aqui. Comprei um suporte magnético e pronto. Tem o Maps e More, tem o Waze aqui. De toda forma, eu teria uma telinha aqui e estaria usando o Waze. Então, essencialmente racional. Tudo o que ele é. Agora, uma coisa que eu tiraria do novo Up, ou copiaria, né? Do novo Up pra esse daqui seriam os pneus. Esse daqui usa um Goody Dura Plus. Os novos usam a próxima geração desse pneu, que é o Efficient Grip. Ele é mais silencioso, ele tem mais aderência, ele grita muito menos, ele demora muito mais pra gritar numa curva em alta do que esse daqui. Esse aqui é duro, ele é um pouco mais áspero. Então, eu percebi que isso no novo é uma coisa bem boa. Uma coisa que melhoraram bem. E é bem provável que ele consiga manter as mesmas qualidades de redução de atrito com o asfalto, que aumenta o rendimento de combustível, aumenta a eficiência do carro. Mas, é isso aqui. É um Up, né? Ele é quase um Fusco, um volante mais vertical, mais pra cima. Ele tem pedais mais espaçados do que os Volkswagen normais. É meio... Meio não, é bem difícil fazer um ponto-ataco. Com certeza, o Bob Sharp vai reclamar disso, se já não reclamou. Mas, é bom, eficiente, embreagem hidráulica, né? Que o... Que o Twingo não tinha. Ajuste de... altura do volante, direção elétrica, o meu Twingo não tinha nenhuma assistência de direção, e um câmbio justo, né? Aquele por varão da Renault não é justo. Gente, isso, bancos bons, amplos, né? Grandes até, acima da média do segmento, acho que só o Ford Ka tem bancos melhores, o problema é que o carro, o resto do carro, eu acho, que não dá altura, pelo menos em qualidade construtiva, e... Mas é mais espaçoso. Tem motor mais potente. Mas é isso, o meu Move Up, substituto do Twingo, tá aqui, apresentei a vocês, finalmente. Até a próxima, pessoal, eu vou contando como vai ser meu uso com o Up, minhas experiências com ele agora, e com a rede da Volks também. Até mais, fui! Tchau,